O que é o meu negócio? Vai ganhar do madrinha dela Oi O que é o meu negócio? Pera ai O cachorro Olha aqui, ganhou o tamanco pai Ganhou o tamanco e é boné Ai Adriana, você não sabia que coisa eu vou fazer Essa menina não deu esse tamanco não Adoro essas coisas A Manoela usou tanto esse bicho ai Põe pra laver o seu negócio Até que ontem, no sábado passado Comprei outro Porque não serve Corta um pedaço 25 Ô Laila, nós temos que vir mais vezes Pra cá, porque a gente tem que usar as coisas Amanhã eu vou levar um vestidinho Comprei pra Manoela, porque foi o ano que saiu do aniversário dela Aí, peguei e usei um no outro Não usei Ganhou tanta coisa Ganhou tanta coisa Isso mesmo Isso mesmo A gente sabe do carro já Deixa eu pegar um negócio Vai lavar o rabo Vai lavar o rabo Vai lavar o rabo Olha aqui Você vai lavar o rabo Pia? Tá gordo né... Olha, tá linda! Olha! Olha! Olha lá! Depois você vai se ver na televisão! Na televisão, gordinho! Tá gordona, né? Olha! Quantos pudim por que ela come? Fala pro senhor, eu peço 19 quilos, senhor! Meu, de quantos anos? 3 anos? 1, 2! Dois! Santo dios! Isa... 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 Isa...